Eu tenho que mostrar pra vocês esse trio family aqui, porque agora a gente se superou. Olha só como ficou esse trio, gente, que diferente, que bonito, que conceitual, cheio de tendência de moda, tudo num trio só. Eu sempre falo trio family, pra quem tá chegando por aqui agora, porque o nome desse trio é trio family. A palavra originalmente é em inglês, mas a gente troca conforme o gosto da cliente. Então a gente pode escrever família em português pra quem prefere, a gente pode escrever family e a gente pode fazer também várias outras alterações, tá? Olha só, aqui ele tá em dourado, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês conseguirem ver, ó. Olha que lindo que é o dourado dele, parece uma textura, né? Aqui embaixo ele tá com o nome da família. Ele tem marmorizado embaixo do quadro principal, ó. Então o marmorizado com dourado, fechou super bem, ficou lindo. E nas pontas ele tem esses triângulos, ó. Também bem lindos, pra quê? Pra ficar mais comprido, pra quem quer colocar na mesa de jantar, né? Ali naquela parede perto da mesa de jantar. Pra quem quer colocar em cima do sofá da sala, ele fica bem compridão, então fica bem legal. Enfim, são várias as opções que dá pra gente tá usando um quadro como esse, né? Aqui no meio, ó, ele tem 50 por 90. Eu vou falar pra vocês o tamanho original, tá? A gente faz várias mudanças nos tamanhos. Mais esse quadro do meio com 50 por 90 e os quadros da ponta com 30 por 50. Então os três tem 50 de altura. E aí pra você saber o tamanho total do quadro, é só somar, ó. O 90 do meio com 30 mais 30. Fica bem lindo, fica bem grandão e vai ocupar bastante espaço da sua parede. Lindo, né? Lembrando que ele é no box de madeira, ó. Então a lateral dele é altinha, é pra fora na parede. É uma caixa, ó, uma caixa de madeira. O adesivo tá todo colado nessa caixa. Um material bem robusto que fica bem lindo, chama bastante atenção. A lateral é pintada à mão pela nossa equipe, ó. Fica perfeito.